Olá, estarzenhas! Hoje eu vim aqui pra gravar mais um vídeo experimentando balafine E se vocês querem assistir, vamos lá! Você que é novo aí no canal, já vai deixando seu like, escrevendo aqui no botãozinho vermelho Inscreva-se branco E não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra receber todos os vídeos novos que vêm por aí Então vamos começar, né? Tem esses dois potinhos de com açúcar e gelatina E também eu ganhei esse pote da Fini, olha que legal Muito obrigada, Fini, eu adorei Que é a minha loja favorita da Fini, do Park Shop Então vamos colocar aqui Eu tenho que organizar, né, Nuno? Eu vou arrumar tudo certinho aqui e depois eu volto Essas bolas de chocolate são chocolate morango Esse daqui é gelatina normal de morango Pizza, vários sabores de bala junto aqui, ó Tem essa caveira que também é feita por gelatina Não sei o sabor, eu vou provar e experimentar na hora Tem esse ursinho, que é muito diferente Tem o pinguim, que é muito fofinho E tem esses ursinhos com corrente natural É novo da Fini, tô curioso pra experimentar E tem esses que são com açúcar, né? Então vamos começar Agora é hora do sacrifício, vamos começar pela banana A banonona Banonona, que ótimo, vai Aprovado Não tem aquelas bananas pequenininhas E é ela, só que grande Bom, vamos pra próxima Que é essa estrelinha, olha Vou começar pela amarelinha Eu não consegui identificar o rosto Prova, mãe Abacaxi? Você não é abacaxi Apareceu no abacaxi, que a minha mãe falou Agora vamos para o azulzinho No belly Agora vamos para o vermelhinho Olha que bonitinho a estrelinha Vocês estarzinhas em miniaturas aqui dentro Eu tenho visto muitos meninos colocando nos comentários Que eu sou um estarzinho Só que estarzinho é estar E estar não tem gênero Pode ser menina ou pode ser menino Entenderam? Então, quando eu falo estarzinha É pra vocês meninos também Agora vamos comer a estarzinha Vê se é morango? Morango Morango? Agora vamos A que eu tô mais curiosa aqui É a bolinha de chocolate Que eu nunca experimentei Então vamos lá Eu vou comer um pedaço Pra vocês verem como é dentro Hum É morango Eu nunca vi bala de chocolate na fila Primeira vez Aprovado Vou pela pizza Olha que bonitinha Se você gostou de pizza Se você gostou de pizza Estázinha Eu amo Coloque nos comentários Qual a pizza favorita de vocês A minha é aquela brisa Coisa que é bom Não sei identificar o gosto Mas é muito bom Agora vamos para o de morango Eu vou logo no grande Tem dois Qual que escolhe, né? Vou deixar um pequenininho aqui de reserva Agora vamos para o morango grande Que tem cheio do filho Eu vou começar pelo verde Hum Hum Nossa É muito duro E come fácil Olha essa Olha a diferença Estarazinhas Olha a diferença Essa é muito gostosa Olha Viu? Muito bom também Olha essa Desculpa Estreca de bebê Olha essa Nossa É bom, mãe Prova É bom? Vou comer Nossa Ela é molinha Não é? Muito molinha Sobe na boca Eu comi até pequenininho De sobe na boca Hum Estarazinhas comi até a outra Ah E se vocês não viram A trollagem que eu fiz com as minhas amigas E o tubo Vai ter aqui nos carros Se vocês ainda não viram Foi muito engraçado É porque Filho Lançou Lançou uma nova bala de pimenta Eu já sabia O que eu já tinha experimentado Então foi uma trollagem para ela E eu falei Que sabor era tutti-frut Hum Então corre lá Depois desse vídeo Para ver no que deu essa bala Agora Esses daqui vão ser por último Porque são diferentes Agora vamos na caveira Eu acho que é uva Porque olha aqui atrás Acho que é uva Olha É uva Aprovado Todas agora foram aprovadas Eu só achei o chocolate um pouquinho de antes Só que Eu gostei também Agora eu gosto de ninguém Que eu já estou meio louca Hum Ele é mó Então mais um Hum Qual morango? Hum Ele dissolve igual moranguinho Nossa Gosto de coca-cola Que sério Não come tudo Porque é bom pra caramba Nossa Ele dissolve na boca Ele é bom no Coca-cola Coca-cola O ursinho Será que ele é fácil de comer também? Não Ele não é fácil de comer Muito lindo Hum Vê se é iogurte Você come... Ai, você comeu Não é, parece o iogurte É iogurte Agora vamos para o mais esperado Que é o ursinho Corante natural Vamos começar pelo ver... É laranja ou amarelo, mãe? Parece um... Um amarelinho Não sei Os dois estão Olha Eu gosto Gostoso Ah, no final Dá pra sentir o gostinho de laranja Dá Esse aqui tem gostinho Lá no finzinho A gente consegue sentir Mas esse aqui também tem gosto de laranja, olha É Gostoso Todos são laranja? Nossa, é macinho Fofinho Agora vamos pelo verde Eu vou comer a cabeça Não, peço Fofinho, né? Limão Agora vamos para esse Com certeza vai ser de morão Porque todos tem Coisa de morão Morão Eu acho que é morão Morão Com certeza É a mesma coisa, né? Toma, prova é esse Parece que é o seu gostinho de guaraná Bom, vocês devem estar se perguntando Por que só tem dois algodões filhos Porque o que falta o de tutti-frutti Que é aquele rosinha muito gostoso Eu sempre compro no cinema E sei o gosto dele Então não tem graça Eu nunca experimentei o de uva E eu não sei se o clássico Tem gosto de algodão doce, né? Sabe? Então vamos experimentar Vamos começar pelo qual Uvo Uvo Nossa, vê Ai Ai Posso tirar só para mostrar? Olha, jozinhas Que lindo Parece castelo, sabe? De praia E tem cheiro de uva Então vamos pegar aqui um pouquinho Um bocalão É bom Que delícia Não dá, Estarzinho Sempre tem que acontecer isso nos vídeos Ah, mamãe Agora vamos para o clássico Eu espero, mas Seja bom pelo menos Ah, com tom doce Muito bom Super aprovado Estarzinhas, coloquem aqui nos comentários Se vocês já provaram uma dessas balas E não esqueçam de colocar também aqui nos comentários Qual a bala que você mais gosta da filha Foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos Beijos, galera Da próxima vídeo Tchau, tchau Bye Amei você Nossa, é bom pro caramba Hum Amei 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 Amei